Visitando Campo Mourão, o deputado federal Beto Preto, que já foi secretário estadual de saúde. Então vamos falar sobre saúde com o deputado. Deputado, enquanto secretário, o senhor trouxe várias obras na área da saúde para Campo Mourão, né? Sem dúvida, isso demonstra a parceria com o prefeito Tauíl Tezeli. Nós fizemos obras de reforma, de ampliação, novas obras de unidades básicas de saúde. E agora, talvez, já está acontecendo há mais de um ano, uma das mais importantes, que é o Ambulatório Médico de Especialidades, lá próximo da Santa Casa, é o AMI Paraná, que vai ser a casa do Cisconcã, para os próximos 30 anos. 37 consultórios médicos que nós temos lá. É para pensar numa cidade que vai crescer e vai ter muito mais gente para atender. Então, o governador Ratinho Júnior, na época, pediu que nós fizéssemos um projeto que fosse arrojado. Esse projeto foi feito. E a vontade política aqui do prefeito fez com que nós pudéssemos avançar. Campo Mourão, esta semana, segundo o IBGE, alcançou mais de 100 mil habitantes, deputado. O senhor que entende de saúde, nós temos uma UPA. Estamos aqui, inclusive, em frente à UPA. Só uma UPA dá conta de tantos habitantes? A tendência é que, inclusive, já estamos tratando disso desde antes de eu sair da Secretaria, é que nós possamos trazer para cá um novo PA 24 horas. Mas isso tudo vai ser tratado fora do período eleitoral, com tranquilidade, porque a população merece o atendimento, tem que fortalecer as unidades básicas de saúde e, se for necessário, ter uma UPA à disposição. A UPA aqui vem fazendo o seu trabalho. Agora a gente tem que colocar também todos os esforços para melhorar ainda mais o atendimento.